Fala jovens, tudo bem com vocês? Hoje vou apresentar pra vocês os Cenobitas da franquia Irazer. Mas antes é importante saber o que são os Cenobitas. Então preparem a pipoca que lá vem a história. Os Cenobites são seres que existem em um reino extradimensional e estão presentes nos escritos de Cleve Barker. Eles podem alcançar a realidade da Terra apenas através de um cismo no tempo e no espaço que é aberto e fechado usando certos artefatos sobrenaturais. A forma mais comum para esses artefatos é de uma caixa de enigmas chamada de Configuração do Lamento que foi criada por Filippi Limerchante. Os Cenobitas variam em números, aparência e motivações dependendo do meio, filme, história em quadrinhos, etc., em que aparecem. O envolvimento de várias partes na produção de filmes e quadrinhos, Irazer, muitos evitando a supervisão criativa de Cleve Barker, levou a vários níveis de consistência em relação aos aspectos canônicos de suas filosofias e habilidades. Pinhead. É o líder dos Cenobitas e aparece em todos os filmes da franquia. A sua principal característica é a sua cabeça cheia de pregos e a sua capacidade de invocar correntes e ganchos para imobilizar as suas vítimas. Pinhead é descrito no filme original como anjos para alguns e demônios para outros. Ele é encarregado de fazer todos aqueles que desvedam o enigma da Configuração do Lamento a experimentar tudo que o prazer e a dor tem a oferecer no inferno. Esse ser já foi um humano conhecido como Elliot Spencer. Ele nasceu em 1887 na Grã-Bretanha da Era Vitoriana. Quando era um jovem adulto, ele se alistou no exército britânico. E mais tarde serviria na França durante a Primeira Guerra Mundial onde serviu como capitão da força expedicionária. Além de seu carisma e eloquência. Elliot também era conhecido por ser um soldado empático e com compaixão por aqueles que o cercavam. Porém, após participar de uma das batalhas de Flandes, ele perde a fé na humanidade ao testemunhar a desumanidade que se impõe uns aos outros. Ele também perde a fé em Deus, a quem ele acreditava ter falhado com a humanidade. O capitão Spencer não acreditava a ter o direito de viver depois de ver muitos de seus camaradas morrerem em circunstâncias tão horríveis. Sofrendo dos graves efeitos do transtorno de estresse pós-traumático, o desiludido e cansado Spencer vagou pela terra entregando-se a um estilo de vida hedonista voltando-se para os métodos mais básicos de gratificação para obter satisfação e prazer, até encontrar a caixa de enigmas na Índia Britânica e finalmente compreender o verdadeiro prazer da dor e do sofrimento. Cenobita feminino Cenobita feminino, ou, garganta profunda. A irmã Nicoleta era uma freira muito interessada no pecado, independentemente de sua educação espiritual. Logo era tudo o que ela desejava e isso a deixava obcecada. Um dia, um homem procurando um lugar para ficar deu a ela a caixa dos segredos. Assim que ela abriu a caixa, o Cenobita Grilar veio e a levou para o inferno onde ela se entregou as suas dores, prazeres e desejos pecaminosos. Nicoleta se uniu a Pinhead como um dos favoritos Cenobitas do inferno. Ela foi puxada para as trevas. Está vestida de couro preto com orifícios no torso e teve um alfinete enfiado no nariz. Seu cabelo foi raspado e cinco fios puxam a sua garganta fazendo com que ela tivesse uma voz rouca e sussurrante. Em Eliezer 2, Kirstie ajudou o demônio e as outras criaturas a relembrar os seus passados que um Cenobita esquece quando é transformado. Então, quando o recém-criado doutor Cenobita e ele vem atrás de Tiffany e Kirstie, Pinhead e os seus aliados lutaram para permitir a fuga das meninas. A fêmea foi a primeira dos quatro Cenobitas originais a morrer e a ser revertida a sua forma normal. Tagarela. Um favorito dos fãs. O Tagarela tem uma aparência particularmente horrível e uma história de fundo implícita e assustadoramente trágica. Seu rosto deformado parece uma massa de cicatrizes. Seus dentes estão expostos por fios que puxam seus lábios para trás fazendo a criatura ter um sorriso eterno. Como um menino pré-adolescente, Jin, culpa sua mãe pelo assassinato de seu pai abusivo. Até que ele é enviado para um orfanato onde ele e os outros adolescentes são ensinados que serão inúteis para a sociedade. Lá, ele se envolve em um relacionamento homossexual com um garoto chamado Seth. Depois de fazer 16 anos, Jin se junta a Seth para se tornar um prostituto. Um dia, um dos clientes pergunta novamente qual é o seu desejo. Dessa vez Jin responde, ser feio. Acreditando que as pessoas o amariam pelo que ele é e não por sua aparência física. Então o cliente entrega para ele a caixa de enigmas e ele começa a servir a quem dizem ser o deus do dor e do desejo, distribuindo a caixa para várias pessoas. Anos depois, ele se depara com Seth que estava cego. Ele havia sido punido por seu ex-cafetão pela decisão de deixar Jin fugir. Então Jin é informado por outro servo do inferno que ele devia dar a caixa para Seth resolver. Mas ao invés disso, os dois voltam a ter um relacionamento. Por ter desobedecido, Jin é desfigurado pelo deus da dor e do prazer, Leviathan, e transformado no Cenobita Tagarela. Ele foi o terceiro a ser morto pelo Cenobita Doutor. O Tagarela também ajudou na criação do Cenobita Torso. Não sei vocês, mas isso daria uma ótima história de origem, desse personagem. Butterball Laszlo era uma pessoa desprezível quando humano. Era uma pessoa frustrada com o excesso de peso e o desperdício de seus talentos. Ele provavelmente foi um fracasso por causa de sua gula pelo pecado e pelo prazer perverso. No entanto, ele não conseguia parar de comer mais que o necessário para o seu sustento, e estava sempre em busca de mais prazer. Quando ele viu a caixa dos segredos, pela primeira vez, ele foi atraído por ela porque prometia tudo o que ela poderia desejar. Mas quando ele desvendou o mistério da caixa, isso apenas lhe trouxe dor, lhe ensinando um estilo de vida totalmente novo. Com o tempo, Laszlo acabou se tornando um Cenobita e membro da corte de Pinhead. O Cenobita Butterball foi o segundo a ser morto pelo Cenobita Doutor em Eraser 2. Desde então ele nunca mais apareceu na franquia. Uma curiosidade é que na história original o Butterball era o líder dos Cenobitas, sendo Pinhead um de seus discípulos. Ele também era um dos demônios mais falantes. A característica dele é que ele é obeso, usando óculos de sol espetados na pele dos lados da cabeça e os olhos fechados com costuras. Também tem um corte muito profundo no estômago que é mantido aberto, por ganchos enrolados nas laterais do corpo. Ele está vestido de couro preto, assim como os outros Cenobitas. E a pele de seu rosto foi estocada graficamente, e seus dentes são afiados. Doutor Cenobita O doutor era um Cenobita que serviu como um servo voluntário de Leviatã, o senhor do inferno. Como humano, ele era conhecido como o doutor Filipe Xanardi, um homem que encontrou uma profissão de trabalhar com os mentalmente instáveis. Ele usou sua profissão para saciar a sua obsessão em desvendar os segredos dos Cenobitas e do próprio inferno usando seus próprios pacientes como sujeitos de experimentos para tentar desvendar o caminho para o inferno resolvendo a caixa de enigmas. Ele era um dos Cenobitas favoritos do inferno e era o terceiro amor de Julia. Na sua jornada para o abismo, Xanardi tornou-se um neurologista e cofundou o famoso Instituto para os Mentalmente Instáveis. Ele passou a vida inteira tentando desbloquear mentes danificadas quando, na verdade, sua, própria mente era a mais danificada de todas. Ele ficou obcecado com a sua coleção e documentação da caixa de enigmas que tinha sido usada durante a história. Quando Tiffany desbloqueou a caixa, Julia guiou Xanardi através do labirinto até Leviatã, onde ele decide que Xanardi é digno de se tornar um Cenobita. Julia força o doutor a entrar nas câmaras de criação de Leviatã. Quando liberado, Xanardi havia se transformado no doutor Cenobita. Ao sair da câmara da criação, ele foi modificado pelo próprio Leviatã por meio de conectar o doutor a si mesmo com um cordão fálico, prendendo-o na parte de trás da cabeça do doutor, tornando o doutor uma extensão de si mesmo. Cabeça de Câmera Ele era Daniel Fischer, um cinegrafista de uma estação de notícias com sua amiga, Joey, que era repórter. Muitas pessoas o conheciam como Doc e quando a carreira de Joey começou a ir para o sul, ele tentou o seu melhor para ajudá-la. Após o massacre da boate, Boiler Room, Joey viu uma notícia na TV sobre o evento. Ela entrou em contato com Doc e pediu que ele a encontrasse lá. Infelizmente, quando ela chegou lá, encontrou o Doc decapitado. Pinhead então confrontou Joey, e depois de uma breve conversa, ela fugiu com a caixa de enigmas depois que ele tentou tirá-la dela. O cabeça de Câmera foi o primeiro dos novos Pseudocenobitas a aparecer para Joey, filmando cada movimento dela. Foi então revelado que tudo que ele filma pode explodir usando sua mente. Além disso, a Câmera em sua cabeça possui um dispositivo hidráulico que permite empalar as pessoas. Enquanto ainda a segue, ele percebe Joey sendo parado por um cara na rua que ela tentou alertar. Mas quando o homem se vira, o Cabeça de Câmera empurra o olho da Câmera direto em sua cabeça matando-o. Ele também foi testemunha de Babi e queimando um grupo de policiais com seu hálito de fogo e gasolina. Sua cena final foi no canteiro de obras, onde todos os Cenobitas encontram Joey e ela os manda para o inferno. Logo depois, o Cabeça de Câmera foi o terceiro a ir para o inferno. Como ele nunca foi visto ou ouvido novamente, seu destino atual é desconhecido. Mas pode-se supor que ele foi transformado em um verdadeiro Cenobita por Leviathan depois de entrar no inferno. CD Jimmy Ramestan, era o Didi local da Boiler Room. Ele nunca interagiu muito com Joey, apenas dizendo a ela onde poderia encontrar JP, o que poderia levá-la a Teori. Ele agiu gentilmente com Joey sendo educado. Então, quando Pinhead chegou a Boiler Room, ele foi transfigurado quando seus próprios CDs cortaram sua pele. CD tinha 5 CDs embutidos em seu crânio, um em seus olhos e um em sua boca. Ele tem um dispensador em seu estômago que cospe os CDs que ele usa para arremessar em suas vítimas. Ele tinha muitas correntes o envolvendo e cravando em sua pele. Junto com seu traje de couro veio uma máscara de couro, provavelmente usada para manter seus muitos CDs faciais no lugar. Ele foi o segundo Cenobita a conhecer Joey depois do cabeça de câmera. No momento ele estava perseguindo um homem, até que ele jogou seus CDs nele e o matou. Embora ande devagar, de alguma forma alcançou os outros Cenobitas e testemunhou Babi a usar seu sopro de fogo nos policiais. Ele então se encontrou com os 3 Cenobitas restantes até que Joey os enviou para o inferno. Após o qual eles nunca mais foram vistos ou ouvidos novamente. Ele apareceu na contraparte cômica do filme e figuras junto com bustos e modelos foram feitas. Fazendo com que ele aparecesse fortemente em outras mídias. Barbi Richard Bloodstone, conhecido como Rick, era um barmão que trabalhava em uma boate conhecida como Boiler Room, que se dava muito bem com o proprietário, até uma noite fatídica quando o inferno foi desencadeado na terra e ele próprio foi morto por Pinhead, que envolveu sua cabeça em arame farpado. Como um Cenobita, ele ainda tem arame farpado enrolado em seu corpo e rosto, mantendo os olhos fechados. Ele carrega um copo e um misturador cheio de gasolina, que ele usa como projetos semelhantes aos coquetéis molotov. Ele pode cuspir fogo, como um lança-chamas ambulante, permitindo que ele acenda facilmente seus molotovs. Junto com o resto dos Cenobitas que Pinhead havia criado, Barbi perseguiu Juei, e atormentou até que ela conseguisse desbloquear a caixa e enviar ele seus companheiros Cenobitas para o inferno. Ele nunca mais aparece e, portanto, seu destino é desconhecido. Pode-se supor que ele foi transformado em um verdadeiro Cenobita por Leviathan depois de entrar no inferno. A Barbi Cenobita é, como a maioria dos outros Cenobitas, careca. Ele tem arame farpado em todo o rosto que parece cegá-lo. Ele também tem algumas peças de metal no peito que se estendem, para o lado oposto. Em sua respiração está o fogo que ele usa como arma com a gasolina que sempre carrega. Sonhadora Teori era uma garota confusa e sem teto que estava em um relacionamento intermitente com JP. Ela era conhecida por todos no Boiler Room, porque ela geralmente estava com JP. Então, de certa forma, o Boiler Room se tornou como um lar para Teori e era a coisa mais próxima de uma família que ela já teve. Quando JP só precisava de mais uma alma para que Pinhead ressuscitasse, ele chamou Teori para seu apartamento. Lá JP atacou e tentou matá-la, mas quando ela ganhou vantagem sobre ele, ela o deixou inconsciente. No momento de inconsciência de JP, Teori teve uma pequena conversa com Pinhead, onde ele explicou que a deixaria sonhar novamente em troca de ela fazer a sua vontade. Pinhead pediu que ela usasse JP para alimentar seu desejo por sangue e o libertar do pilar das almas. Mas, infelizmente para JP, Teori concordou, o entregou e Pinhead foi liberado. Teori, agora como a Cenobita sonhadora, era um psel do Cenobita feito por Pinhead. Como ele prometeu, Teori podia sonhar tudo o que quisesse. Sonhadora e Cabeça de Pistão seguiram Juei até o canteiro de obras. Lá os novos demônios começaram a brincar com Juei, onde a sonhadora queimava com cigarros. Quando Pinhead, aparece e manda matar em Juei, a protagonista consegue desbloquear a caixa de enigmas e manda a sonhadora junto com os outros Cenobitas para o inferno. A sonhadora nunca mais foi vista depois de sua descida ao inferno, tornando seu destino desconhecido. Acredita-se que ela foi transformada em uma verdadeira Cenobita por Leviathan depois de entrar no inferno. Cabeça de Pistão O nome da semelhante antes de se tornar um Cenobita era J.P. Monroy. É fortemente implícito através de uma conversa com Pinhead que J.P. assassinou seus pais para reivindicar sua fortuna. Ele era o dono de uma boate chamada Tibo Eler-Huon. Ele era um colecionador de obras de artes escuras. J.P. tem uma namorada chamada Teori que o leva até um loja de objetos antigos onde encontra o Pilar das Almas, que contém Pinhead preso. J.P. o compra e o coloca dentro de seus aposentos pessoais no segundo andar de sua casa noturna. Ele deixa cair sangue no Pilar depois de ser mordido por um rato. Pinhead acorda e oferece a ele o poder sobre a carne para criar uma arte única se ele trouxer vítimas para ele absorver e se libertar do Pilar. Quando J.P. tenta oferecer Teori a Pinhead, ela leva vantagem e bate em J.P. o deixando inconsciente. Pinhead então pede a Teori para lhe oferecer J.P. na promessa que a deixará sonhar. Quando ela relutantemente move J.P. para perto o suficiente, Pinhead enfia dois pistões em sua cabeça matando-o. Algum tempo depois, ele é transformado no Pseudo Cenobita cabeça de pistão. Ele enfrenta J.P. uma última vez no canteiro de obras, antes de ser enviado para o Inferno. Ele nunca mais aparece e seu destino permanece desconhecido. Mas pode-se supor que ele foi transformado em um verdadeiro Cenobita por Leviathan depois de entrar no Inferno. Isso é tudo pessoal, mas eu vou voltar a falar dos Cenobitas numa parte 2 desse vídeo. Ainda existem muitas criaturas para a gente analisar. Então, por favor, para me ajudar a chegar nos 3 mil inscritos, se inscreva no canal, e deixe seu like se gostar do vídeo. E comentem que eu respondo se for necessário, ok? Até logo turminha, fui.